Eu vou parar de tomar gin, até acho que não Sete dias por aí, eu e meu foguetão Se a África tu rim, ronca alto igual trovão Pode até falar de mim, mas com moderação Eu vou parar de tomar gin, até acho que não Sete dias por aí, eu e meu foguetão Se a África tu rim, ronca alto igual trovão Pode até falar de mim, mas vale com moderação Tô pequeno e virado, sigo anonimado Só resenha com chato, em Riviera Tudo esquematizado, dez minas só pra três caras E sumiu da favela Tudo na cautela, é poucas ideias Invejoso, pula alto, todo dia é festa Tudo na cautela, é poucas ideias Invejoso, pula alto, todo dia é festa Eu vou parar de tomar gin, até acho que não Sete dias por aí, eu e meu foguetão Se a África tu rim, ronca alto igual trovão Pode até falar de mim, ronca alto igual trovão Pode até falar de mim, mas vale com moderação Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Tô pequeno e virado, vou no anonimado Só resenha com chato, em Riviera Nada foi por acaso, tudo esquematizado Dez minas pra três caras, sumiu da favela Tudo na cautela, é poucas ideias Invejoso, pula alto, todo dia é festa Tudo na cautela, é poucas ideias Invejoso, pula alto, todo dia é festa Eu vou parar de tomar gin, até acho que não Sete dias por aí, eu e meu foguetão É que a África tu rim, ronca alto igual trovão Pode até falar de mim, mas vale com moderação Pode até falar de mim, mas com moderação Pode até falar de mim, mas com moderação Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Tô completely Tô completely Música Tô